Você já se perguntou quais segredos vibrantes e fatos chocantes se escondem dentro das fronteiras do colorido México? Será que tudo o que você sabe sobre este país nada mais é do que a superfície de um mundo cheio de histórias inéditas e descobertas emocionantes? Bem-vindo à aventura que vai além dos guias turísticos e desvenda o coração pulsante da tradição e inovação mexicanas. Fique comigo porque estamos prestes a embarcar em uma incrível viagem pelo México que promete chocar, surpreender e cativar sua curiosidade. O meteoro que levou à extinção dos dinossauros. Você sabia que esse meteoro deixou sua marca bem aqui, no México? Há cerca de 66 milhões de anos, um gigantesco meteoro com 10 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra com uma força inimaginável. O local do impacto? A península de Yucatán, onde hoje está a famosa cratera de Chicxulub. Esse evento catastrófico desencadeou uma série de reações em cadeia, desde tsunamis massivos até incêndios florestais e nuvens de poeira que cobriram o planeta. O resultado? A extinção de 75% das espécies, incluindo os majestosos dinossauros. Esse capítulo dramático na história do nosso planeta mostra a força implacável da natureza e marca o México como um local-chave nesse acontecimento tão significativo. É simplesmente incrível, não é mesmo? Número 2 O México é o país com o maior consumo per capita de Coca-Cola no mundo. Os mexicanos lideram as estatísticas globais, consumindo em média quase meio litro desse famoso refrigerante por dia, totalizando cerca de 175 litros por pessoa a cada ano. Mas, infelizmente, essa paixão pela Coca-Cola não vem sem consequências. O alto consumo de refrigerantes no México está associado a sérios problemas de saúde, como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares. Consciente desses desafios, o governo mexicano tem tomado medidas para combater esse consumo excessivo, como a implementação de impostos sobre refrigerantes e restrições à publicidade. É fundamental conscientizarmos sobre os impactos na saúde e buscarmos hábitos mais saudáveis. E aí, você também é um viciado em Coca-Cola? Responda nos comentários. Número 3 A descoberta da televisão em cores Você sabia que a explosão de cores que hoje domina as telas do mundo todo tem uma conexão vibrante com o México? Sim, é isso mesmo. Em 1940, um jovem inventor mexicano chamado Guilhermo Gonzalez Camarena patenteou o Sistema Tricromático Sequencial de Campos, uma tecnologia pioneira que alterou para sempre a forma como assistimos televisão. Com uma paixão arrebatadora pela engenharia e uma visão de futuro colorido, Guilhermo lutou contra as limitações da época e fez história, dando vida a imagens que até então eram capturadas em tons cinzentos. Graças à sua inventividade, a televisão em cores não é apenas um meio de entretenimento, mas um vitral dinâmico que reflete a rica tapeçaria de nosso mundo. Então, da próxima vez que você se perder nos matizes de um programa de TV, lembre-se do brilhante legado de Gonzalez Camarena, um visionário que trouxe a cor para as nossas vidas. Número 4 A cidade do México está afundando A cidade do México, uma das maiores metrópoles do mundo, afunda cerca de 12 centímetros por ano. Esse fenômeno é causado pela extração excessiva de água subterrânea para suprir as necessidades da sua população em constante crescimento. A cidade foi construída sobre o antigo Lago Texcoco, o que traz implicações significativas para a infraestrutura urbana. Com o solo secando e compactando, edifícios, ruas e sistemas de água e esgoto são afetados. Essa taxa de afundamento desafia tanto a engenharia urbana quanto a preservação do patrimônio da cidade, requerendo soluções eficientes para lidar com esse desafio. É necessário buscar medidas para mitigar os efeitos desse fenômeno e garantir a estabilidade e segurança dessa importante metrópole global. Número 5. O mandato mais breve de um presidente Pedro Lascurain detém o recorde do mandato presidencial mais breve na história. Não apenas do México, mas provavelmente do mundo. Ele assumiu a presidência em 19 de fevereiro de 1913, durante um período de grande turbulência política no México, conhecido como Decena Trágica. Lascurain tomou posse após a renúncia do presidente Francisco I Madeiro e seu mandato durou menos de uma hora. A razão para essa presidência tão efêmera foi puramente estratégica. Permitiu que Victoriano Huerta, um general que havia orquestrado um golpe contra Madeiro, acendesse legalmente à presidência, de acordo com a ordem de sucessão estabelecida pela Constituição Mexicana. O mandato de Lascurain, embora extremamente curto, é um episódio intrigante e um exemplo singular na história política mundial, ressaltando um momento de grande agitação na história do México. No México, a magia do Natal tem um toque diferente. Em vez de receber presentes no dia 25 de dezembro, as crianças mexicanas aguardam ansiosamente o Dia de Reis, em 6 de janeiro, para abrir os presentes. Essa tradição reflete a história bíblica dos três reis magos, que presentearam o Menino Jesus. Nesse dia especial, as famílias se reúnem para compartilhar a Rosca de Reis, um pão doce em formato de coroa, simbolizando as joias das coroas dos magos. Encontrar uma pequena figura do Menino Jesus escondida na rosca traz sorte e a responsabilidade de organizar a celebração da Candelária. Esse costume único preserva as tradições culturais e religiosas do México, proporcionando às crianças uma experiência cheia de expectativa e alegria, fortalecendo os laços familiares e mantendo viva a rica herança cultural do país. Número 7. O tradicional feriado do Dia dos Mortos. O Dia dos Mortos no México é uma celebração única que contrasta com a visão sombria da morte em outros países. Marcado por altares coloridos, oferendas e a icônica figura de La Catrina, esse evento tem raízes antigas que remontam à cultura pré-colombiana. Durante esses dias, acredita-se que o véu entre os vivos e os mortos é mais fino, permitindo um reencontro espiritual carregado de música e dança. Essa festividade é reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade, destacando a importância de honrar aqueles que se foram e preservar a rica cultura mexicana. O Dia dos Mortos representa uma visão positiva da morte, convidando as famílias a celebrarem a memória de seus entes queridos de maneira alegre e festiva, desafiando a tradicional tristeza associada à perda. É uma manifestação vibrante que encapsula o respeito, a comunhão e a crença de que a morte não é o fim, mas sim uma continuidade da vida em uma dimensão diferente. Número 8 O Cãozinho Valente do México Chihuahua Imagina um cachorrinho tão pequeno que cabe na palma da mão, mas com uma atitude que parece que ele manda no pedaço. Esse é o Chihuahua, a menor raça de cachorro do mundo. E adivinha? Ele vem lá do México, mais precisamente, do estado de Chihuahua. Tudo começa com o misterioso Tequichi, um cãozinho nativo do México que era o queridinho dos povos pré-colombianos, como os aztecas e toltecas. Esses pequenos valentes não são só fofura, eles carregam uma linhagem histórica. Avançando no tempo, no final do século XIV, alguns viajantes americanos tiveram a sorte de encontrar essa raça incrível no estado de Chihuahua, no México. Eles não perderam tempo. Levaram esses pequenos gigantes para os Estados Unidos, onde o Chihuahua conquistou corações e rapidamente se tornou um sucesso. Número 9 O maior estádio de touradas do mundo Se você pensa que é na Espanha onde encontramos o maior estádio de touradas do mundo, está enganado. Esse estádio localiza-se no México, na cidade do México. A Monumental Plaza de Touros tem capacidade para mais de 41 mil espectadores, superando todas as outras arenas do mundo. Inaugurada em 1946, a Monumental Plaza de Touros é um marco da cultura mexicana e palco de importantes eventos taurinos. A arena também é utilizada para shows musicais e outros eventos culturais. É importante mencionar que, desde junho de 2023, a Monumental Plaza de Touros teve suas atividades suspensas por ordem judicial. A proibição das touradas na Monumental Plaza de Touros gerou grande debate no México. Os defensores da prática argumentam que ela representa uma tradição cultural importante, enquanto os críticos defendem os direitos dos animais. A Grande Pirâmide de Cholula, localizada em Puebla, México, é notável por sua base vasta, a maior de qualquer pirâmide no mundo, superando até a Grande Pirâmide de Gizé em volume. Embora não seja tão alta, suas dimensões impressionantes de 450 metros de lado a tornam uma maravilha arquitetônica. Frequentemente confundida com um morro natural devido à vegetação que a cobre, a pirâmide é um emblema da engenhosidade dos povos meso-americanos. No topo desta pirâmide azteca está a Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, construída pelos espanhóis no século XVI. Essa estrutura, um símbolo da dominação cristã sobre culturas pré-colombianas, ilustra a fusão das eras meso-americana e espanhola. Destacando o legado histórico e cultural de Cholula. Esses 10 fatos chocantes são apenas a ponta do iceberg quando se trata da rica cultura, história e inovação que o México oferece. Se você gosta do nosso trabalho aqui no canal, considere virar membro para ajudar a gente a manter este projeto firme e forte. Ah, e não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like especial, compartilhar com a galera e, claro, soltar aquele comentário aqui embaixo. Nos vemos no próximo vídeo.